Gente, eu tô escondido dentro do meu quarto. Estou com a porta trancada. Porque eu tava irritando minha mãe e aí ela jogou o sapato dela na minha perna. Acho que não machuca. Aí ela jogou e acertou a minha perna e machucou. Aí eu peguei o sapato dela e falei Ah é, eu vou jogar no lixo. Fui lá e joguei no cesto do lixo. Agora ela tá correndo atrás de mim. Eu só tranquei a porta e na hora eu coloquei a cabecinha assim ela tava com o sapato na mão pra jogar em mim. Ela joga mesmo. Eu vou jogar esse aqui também. E agora o que eu faço com esse aqui, mãe? Você pega os dois, mulher. E agora eu trago aqui e pôr no meu pé. Aqui, ó. Sabe o que a gente faz com o sapato desse? A gente faz assim, ó. Joga no chão porque é onde a gente tem que ficar. Olha o que tá na mão dela. Pegar seu sapato não adianta. Eu não sou mais criança pra você chegar de cinta aqui. A cheira que vai me bater. Eu vou te bater. Então vem pra porrada aqui então. Ah, eu tomei da mão dela. Eu não to me aguentando de rir. Eu to assistindo o snap dela. Vira, né? Começando a me bater. Liga para o seu tríceps. Nossa, quando eu faço isso, deve ser que eu fico meio gordo, né? Quando eu faço isso, deve ser que eu fico meio gordo, né? Parecendo aqueles maloqueirinhos. Ah, esse daqui é a Ana Cardoso, mas... Ai, meu Deus. Eu te amo. Poder do Kiu. Olha lá, Poder do Kiu. ... disponíveis por 24 horas. Então assim, minha relação com o snap começou em 2012. Durante a faculdade, né? Eu fiz direito. Não parece.